Nosso programa de hoje sai a SUS para falar sobre ética e também sobre o nosso comportamento. Será que ele influencia as nossas decisões, as nossas atitudes? Será que tudo isso tem alguma ligação? Pois é, será que os nossos princípios titam as nossas convicções morais e também o nosso comportamento em relação ao outro? Ou será que não é nada disso? Quer saber? Tá começando o Peripatéticos, vamos falar sobre ética. Roda a vinheta! Com licença. Você me dá um minuto de sua atenção para responder uma pergunta? Que susto! Eu tenho um favor, eu tenho que deixar... Eu te acompanho. O que é ética? O que é padrão? É ética. Para fazer as coisas direitos, honestidade. É ética, comente de tudo, é educação, né? Educação. O que mais? O que mais? Eu acho que também vem no ato de... não só educação, mas respeito também. Tipo assim, respeitar e... Obedecer, né? Obedecer, né? Obedecer leis, sustentas, regras. Ah, eu acho que é você fazer o que você acha que é certo e que a sociedade acha que é certo. Depende do que você considera fazer de certo e fazer de errado. Daí você tira o seu ético. O que é ético? O que é ético para você? Pode não ser ético na sociedade. E o que é certo? É um consenso. Eu acho que é um consenso da sociedade, da maioria das pessoas. Que os seus pais... A voz, para de rir, cara. Vem trazendo... A educação que vem trazendo pela família é que não se proporciona isso. Você pode ter opinião própria, você não pode agir. Mas nem sempre a opinião que você tem é uma opinião assim que... Você pode achar boa, mas o povo, os outros não aceitam, entendeu? Entendeu a sua opinião? É tudo uma questão de evolução da civilização, né? Eu fui evoluindo, passando, costumes, costumes e definindo o que era certo e o que era errado, né? Mas por que eu tenho que seguir esses costumes, essas leis, essas cegras, se eu não assinei nada? É, infelizmente está inserido numa sociedade que tenta se organizar. E a gente se compromete, né? A gente aposta naqueles valores nos quais a gente está inserido, né? Assim, mesmo discordando deles, né? Aí que está a liberdade também, ou então o papel de tentar buscar a transformação desses valores também, né? Porque senão a gente não consegue viver na sociedade, dentro do padrão estabelecido por ela. A gente precisa seguir os padrões éticos que vieram de outras pessoas. Sim, acredito que sim. O que seria um mundo sem essa ideia de bom e de bem? Então, eu acho que ia acabar virando uma desorganização. Eu acho que o que impede as pessoas de fazerem as coisas más, coisas erradas, assim, machucar as outras pessoas, é essa ideia de querer ser bom. Um político é ético? Ah, muitas vezes não. Não, o marido às vezes, quase nunca. Mas por que tentando pôr esse ladrão no mundo inteiro? Infelizmente que a gente bota neles ainda, né? Ainda deixa eles lá, né? Você é melhor do que os políticos que você elegeu? Sou. Não, não, não sei. Eu elegei, né? Não. Por que? Porque eles estão lá, né? Eu os coloquei lá. Eu acreditei neles. A ética da virtude acaba sendo pautada na pessoa virtuosa, no herói. Aquiles, por exemplo. Ou Hércules, enfim, nos grandes heróis gregos. Os gregos utilizavam Aquiles, utilizavam Hércules, para descrever a ação correta. Ou pelo menos a pessoa que faz a ação correta. Hoje em dia nós temos os heróis. A ideia de herói não mudou desde a Grécia Antiga. Nós ainda temos uma pessoa que vai transmitir alguns valores através de uma forma muito mais lúdica. Aquiles aparece nos poemas de... De Homero. De Homero. E hoje nós temos quadrinhos, nós temos a televisão, nós temos heróis aparecendo em todos os lugares. E esses heróis nos ajudam a descobrir o que é ser ético? Talvez não o que é... Bom, enfim, eles... O Batman. Como que o Batman pode me ajudar? Bom, o Batman, ele tenta estabelecer... Bom, todo o herói, por si só, eles são... Eles seguem a teoria das virtudes de Aristóteles. Porque todos eles são virtuosos. Mas o Batman, ele deixa bem claro que ele segue algumas regras. Então podemos associá-lo um pouco mais à deontologia. A deontologia são conjuntos de regras que nós tentamos estabelecer a priori. Antes de uma ação, que uma ação aconteça. Por que ele faz isso? Bom, primeiramente ele é um ser extremamente racional. Se eu não me engano, ele é o segundo personagem mais inteligente do universo da DC. E o Batman tem uma grande função de educar. Ele cria novos heróis. Ele tem toda uma parte família. E para educar esses novos heróis, ele precisa de regras. Logo, ele estabelece a própria... Uma deontologia do Batman. Onde está o Harvey? Você tem várias regras e acha que elas vão salvar você. Ele está no controle. Eu tenho uma regra. Então, é a regra que vai ter que quebrar para saber a verdade. Que é? O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. E hoje você vai ter que quebrar a sua única regra. Estou pensando nisso. Segundo Kant, não é da sua época, ele é alemão, um pouco mais tardio. Kant queria encontrar uma regra que fizesse novas regras. Então, ele estabeleceu um imperativo categórico que, bem resumidamente, seria... Você age segundo uma regra que é completamente universalizável. Isso é. A sua regra que você está se pautando, ela tem que ser acessível, ela tem que ser possível em todas as circunstâncias possíveis. Eu vou dar um exemplo clássico. Esse exemplo já foi elaborado na época do Kant. Existe um assassino. É o famoso caso do assassino curioso. Ah, vou imaginar. Beleza. Bom, um inocente bate na sua casa. Ok. Você... Ele bate na sua casa dizendo, olha, tem um assassino querendo matar. Poxa. Poxa. Você, como um ser ético, você vai estabelecer a regra. Sempre salvar os inocentes assim que possível. Claro, entra aí, então. Salvamos. Entra aí. Porém, alguns minutos, ou enfim, um tempo mais tarde, aparece o assassino curioso. Bateu na sua casa e pergunta pra você. Você, o inocente que eu quero matar está na sua casa? Você, como sujeito ético, você não pode mentir. Você, como sujeito ético, não pode mentir. Logo... Porque, afinal de contas, não mentir é uma regra igualmente universalizável. Então, eu vou... Falar que o inocente está na minha casa. Exatamente. E vou deixar o assassino entrar. Assim, você está agindo moralmente. Segundo Kant. Eu vou deixar o assassino entrar, matar o inocente e eu vou ser ético. Exatamente. Não, calma. Vamos lá. A culpa da ação errada não vai ser do sujeito que disse a verdade e que salvou o inocente. Entendi. A culpa é do outro agente que resolveu matar a pessoa. O assassino. Exato. Você protegeu o inocente e não mentiu. Está tudo certo. Estou livre. É, realmente, nós temos um problema com isso. Duas máximas universalizáveis entram em conflito. E, como você mesmo deduziu, parece que existe alguma coisa bizarra nisso. Peripatéticos de hoje vai falar de ética. E nada melhor do que trazer o professor Olímpio, que dizem aí, é o mais ético de todos. É isso, professor? Bom, depende do que você entende por ética. Então, vamos entender isso agora. Professor, o que é ética? Toda ação nossa é considerada do ponto de vista do valor. A gente atribui sentido, atribui valor ao que a gente faz. A ética, pelo que eu entendo, não passa de reflexão sobre isso. Quer dizer, é uma tentativa de pensar de maneira mais ou menos sistemática sobre essa conduta, sobre a repercussão valorativa da conduta, sobre o sentido do que a gente faz. Em todo caso, no que diz respeito à conversa sobre ética mesmo, o que mais importa é a gente ter a noção de que os valores não têm um sentido eterno. Todo valor, toda perspectiva que cria valor, merece ser ela própria considerada dentro da sua história. Por que a gente pressupõe que há o bem, que existe o bem? De novo, na nossa tradição cultural, por força de uma série de determinações da história, que não dá para explicar rapidinho, foi montado um esquema de avaliação da realidade que separa claramente bem de mal, Importante assinalar que isso não é a única modalidade de percepção ética das coisas. Quer dizer, faz parte da nossa tradição pensar que o bem e o mal andam em lugares diferentes. É um negócio arriscado mexer nisso, mas em todo caso interessa considerar se isso tem algum apoio na nossa experiência. Quer dizer, se a nossa experiência fica mais ou menos iluminada, fica mais ou menos enriquecida com base na dissociação absoluta, na dissociação completa entre bem de um lado e mal do outro. Professor, falando nesse assunto, nessa questão de história, você até me lembrou um grande amigo meu, chamado Sófocles. O que é que ele está te contando? Então, ele escreveu um texto muito bacana, uma tragédia, não sei se o senhor vai conhecer, é antigo, né? Antigo, não. Então, nessa tragédia, ele até me contou a história, basicamente, assim, ele falou que ele opôs um direito formal contra um posicionamento pessoal. E aí, esse embate. Isso está ligado a isso? O que o senhor pode me falar sobre essa questão em Antígona, por exemplo? Antígona é o caso, claro, de incompatibilidade entre posições que são eticamente defensáveis. Ora bem, como é que o dramaturgo aí, que sabe contar bem a história, como é que ele mostra para a gente a dificuldade? Justamente, você tem um ordenamento que é anterior à situação daquela personagem, a personagem quer fazer, porque acha que só existe dignidade, fazendo o que ela está imbuída moralmente, vamos dizer assim, está determinada a fazer, e vai haver um choque, e o espectador ou leitor de Antígona, que é convidado a refletir sobre o problema. Esse aqui é o segredo da grandeza do sófio, que eu acho que está aí, né? Então, a ética aí está no espectador, no que ele vai refletir sobre. O espectador vai ter que se posicionar em relação a que é conflito. Quer dizer, por isso que a gente fala que a ética tem a ver com reflexão. Bom, vamos falar agora de um outro conhecido meu, um outro colega, do Kant. Ele nos fala que a gente precisa seguir alguns bons exemplos. Seguir esses bons exemplos. Mas é possível o homem seguir sempre, estar no bom exemplo, e não cair em contradição com ele mesmo, e não cair nessa falta de ética? Essa ideia é interessante. Agora, vamos pensar, deixando o Kant descansar, vamos pensar na exemplaridade. A noção de exemplaridade, eu acho, aí eu vou falar pessoalmente, acho que é uma noção produtiva em matéria moral, porque ela resolve uma série de dilemas que são puramente teóricos. Quer dizer, se você tem um modelo claro de conduta, um modelo claro de conduta virtuosa, de conduta louvável, de conduta justificada, é muito mais fácil você aprender com a prática desse modelo do que você ficar dando volta na cabeça, tentando, bom, mas por que isso, por que aquilo? A história nos deixa um legado de valores, de costumes, de leis, de regras, que a gente acaba seguindo, acaba formando a nossa sociedade. Mas por que que eu hoje, eu tenho que seguir, eu tenho que cumprir esse contrato que eu mesmo não assinei? Esse ponto é interessante toda a vida, né? A gente, de fato, já chega ao mundo submetido a um determinado contexto, né? Ora bem, por que que você tem que se curvar esse contexto? Não necessariamente para começo de conversa, né? Você conhece aí uma série de exemplos na história de gente que contesta o ordenamento de gente. A questão toda é, como que a gente pode educar de modo a que o pessoal que está chegando se reconheça, né? No horizonte moral de uma dada época, ou se não se reconhecer, como que esse pessoal pode propor transformações nesse horizonte. Você vai assinar ou não o contrato, na hora que você for um adulto, né? Quando você tiver condição de refletir, de responder refletidamente, relativo, em relação aos valores que estão dados ali. É isso aí. Professor, muito obrigado. Tá bom. Nessa companhia. Aprendemos muito, agora o meu papo é com você aí de casa. Você. Você é ético. Bom, vamos tentar compreender esse entendimento de ética nas coisas mais simples da vida. Tá vendo aquela fila ali atrás? É de um restaurante universitário. Pois agora eu vou tentar furar a ética das pessoas. Ou melhor, furar a fila. Será que vai rolar? Vamos junto. Posso furar? Posso furar a fila aqui? Pode furar a fila? Não, pode não. Não, só rapidinho. Só um, só um, só um. Pode. Pode. Por que que eu não posso furar? Porque eu não furei e ninguém está furando. Furar a fila é ético. Isso é ético, né? Furar a fila é ético? Você já furou a fila uma vez? Não achava. Sim ou não? Tranquilo. Pode? Beleza, então. Furar a fila. Furar a fila é ético. Depende. Se a fila não tiver grande, até pode. Mas aí é ético? Não, não é ético. Acho que não é ético. Mas as pessoas fazem. Deixar furar a fila ser ético. É, ué. Ética depende do momento. Eu posso. O que é pra onde agora? Eu? É. É o menino do salvo. E vai furar a fila? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você acha isso ético? Não, eu acho... Ah, ético não é, né, cara? Não. Furar a fila, não. Por que você não fura a fila? Porque não, ué. Porque é sacanagem que tá lá atrás. E o que é ética tem a ver com isso? Você agir certo com os outros. Agir certo. Você não quer que age com você. Tá aí. Ético do começo ao fim. Esse foi o nosso Peripatéticos de hoje. E a gente se encontra no próximo programa com mais questionamentos, perguntas, loucuras. Enfim, te espero. Até mais. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma